Tudo bem com vocês? Eu sou a Cione, do canal Mãe Mulher Empreendedor. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês, utilizando o meu Super Chef Junior, que veio na minha caixa da Tapu Air da semana 46. Como eu tinha avisado vocês, eu ia estrear eles e ia postar o vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou descascar as batatas com o descascador da Tapu Air. Esse vídeo, pessoal, eu vou mostrar tudo pra vocês, como eu faço cada coisa aqui em casa, utilizando os itens da Tapu Air, que eu amo, eu vendo e eu recomendo. Ó, o bom descascador, tá vendo? Ele tira só a casca, gente, ó, como que tá fininho. Eu achei excelente esse descascador. E eu tenho no meu estoque um pra venda, se alguém se interessar das minhas clientes, na cor rosa, tá? Esse é vermelho. Cada vez que vem na vitrine, vem uma cor diferente. E o legal dele, esse coraçãozinho serve de cortador pra você cortar, tipo, biscoito ou algum tipo de massa. Ó, como descascou certinho a batata. Linda, né? Deixa separadinha. Descascar mais uma. Eu quero mostrar duas opções de corte pra você. Até essa partidura aqui, ó, ele descasca. Ó, descascou tudo. Tá vendo? Aí descasca também. E aí descasca também. Gondinho do tomate. Vamos lá pra vocês. Acho que dá pra ver bem assim, né? Meu. Super chefe Júlio, gente. Que lindo. Tá vendo essas opções aqui? É opções de fatiamento. Aqui tá travado. Aqui atrás você vai puxando, ó. Fatiamento um, dois, três. Fino, médio e grosso. Lindo, né? Ele fatia só de um lado, tá, pessoal? Vem com esse daqui pra proteção. Tá vendo? Ele já é grudado. No mínimo, isso aqui é solto, né? E ele tem, tá vendo? Você engancha aqui dentro. Vamos começar pelo tomate. Enganchar o tomate. E aí você vai... Vamos lá. Vamos ver como que a matemática acontece. Eu vou fatiar grosso primeiro. Peraí que não encaixou direito. Isso, acho que agora tá travado. Ó. Fatia grossa. Deixa eu ajudar pra vocês verem. Vamos mudar. Fatia média. Ó, fatia média. Lina. E a fatia fina. Deixa eu por separar. Olha a fina, gente. Que coisa linda, ó. Que fininha. A média. E a grossa, tá vendo? Amei. Já tô fã desse. Eu vou fatiar na média, porque eu gostei mais. Pra fazer minha salada. Você vai empurrando. Você vai empurrando. Até terminar. Aí. Aqui mesmo. Pra vocês verem como que ele corta tudo, gente. Só sobrou esse talinho que é o do... Aquele talinho que a gente usa, né? Aqui pra comer. Ó. Bonitinho. Sempre travar. Quando você não estiver usando. Porque vai que uma criança pega. Isso aqui é super cortante. Ó o tomate, pessoal. Como ficou. Que legal, né? Rapidinho a gente fez nossa salada. Agora vamos fatiar. Eu vou fatiar grosso. Porque eu vou fritar a batata. Tá vendo? Deixa eu só passar uma água nele. Como que eu corto a água. Aí, como eu quero de tirinhas. O que eu vou fazer? Vou cortar. Em pé. Porque aí vai cortar ela. Em tirinhas assim. Em dois. Tá vendo? Eu vou pegar os dois. Coloquei assim. E vai cortar em tirinhas. Espero que dê certo. Vamos lá. Aí, assim. Ela vai cortar em tirinhas. Vamos lá. Gente. Que rapidez. Vocês viram? Eu coloquei a batata praticamente inteira. Olha aqui. Até caiu aqui dentro. Deixa eu lavar. Ó. Vocês viram a rapidez que eu cortei? Lindas, né? Pra fritar. Eu frito batata aqui em casa assim. Ó que legal. Não gastei nem 15 segundos pra fatiar uma batata inteira. Vocês viram que legal, pessoal? Fatia grossa. Tá vendo? Excelente. Do nota 10 pro super chefe júnior. Eu mini, eu acho que vocês, quem comprou, também deixa aqui nos comentários o que achou. Porque o mini, ele fatia tudo bem fininho. Assim, é a opção número 1, né? Do super chefe júnior. E tem o master. Eu não vejo a hora de chegar o master pra mim poder experimentar e postar. Postar pra vocês verem como que é ótimo e excelente. Mas, eu acho que tem uma amiga minha que tem o master. Eu vou pegar emprestado pra fazer o vídeo pra vocês. Mostrando como que funciona. Eu amei. Nota 10 pro tapoer por esse super chefe júnior. Vocês viram a rapidez que eu cortei o tomate e a batata, gente. Então, super indico. Quem quiser já adquirir ainda o super chefe mini comigo, tá na promoção ainda 99. E eu vou fazer pedido terça-feira agora. Então, as clientes que não adquiriram, quiseram adquirir, só me contactar. Tá bom? Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.